Essa semana, o Obama, ele modificou algumas coisas no vocabulário dos americanos. Então, ele tirou aí algumas coisas e modificou e tal. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixe seu like aí e ative as notificações. Se você já é inscrito no canal, aperta ali no sininho e ative as notificações. E vamos falar do que mudou aí no vocabulário americano. Não é a primeira vez que isso acontece. É sempre essa ideia do politicamente correto e do eufemismo, etc. Mas vamos lá. Bem, essa semana agora que passou, o presidente Obama retirou algumas palavras aí, pelo menos do vocabulário oficial do governo. Então, eles não podem mais falar negro ou em inglês negro. Esquimó não pode falar, o inglês Esquimó. Hispânico também não pode falar. Espanic também, eles tiraram isso aí. Entre outras coisas, eles mudaram. Lá tem um index, tem uma cartilha aí de tudo que mudou, de tudo que... Então, vai deixar de ser falado. Agora, isso aí me lembra a história. Olha, é porque assim, no Brasil, não pode... Teve essa coisa do afrodescendente, que em inglês é African American. E uma vez, teve uma conferência, teve um evento na mídia, e aí falaram Hey, you're African American. Falaram ao rapaz que era negro. Ele falou, não, eu não tenho nada de africano. Eu sou do Haiti. Ou seja, o que acontece? Esse é um tipo de vocabulário. Primeiro que é uma mudança cosmética das minorias, que não resolve os problemas deles. Então, é uma mudança ali que visa o quê? Melhora o quê? Quando você mudou aí de, sei lá, negro para African American, vai mudar o quê? Quando você mudou de Hispanic para Spanish Speaking Individual, parece? Ou Spanish Speaking... Então, assim, eles colocam uma nova coisa. Eu falo, ok, tá, mas resolveu o problema. Então, parece que isso aí confere uma porcentagem, parece que ele teria coisas muito mais relevantes e mais importantes aí a trabalhar. E o problema disso, ok, se isso ficasse só lá nos Estados Unidos, mas daqui a pouco esse tipo de coisa está aqui também. Já está, né? Já tem o pessoal aí que acha uma parcela que não escreve amigos ou amigas. Aí, ao invés do A ou do O, coloca um X, porque, sei lá, porque assim vai indicar o gênero e tal. Eu sou contra todas essas mudanças. Não todas. Por exemplo, se você pegar um livro de psicologia ou psiquiatria antigo que eu já vi, lá você se refere à síndrome de Down como mongolismo. Aí, realmente, é muito ruim você atrelar o nome de uma doença, o nome de uma condição a uma nacionalidade, né? E na Mongólia, então, não tem a ver, né? E essa relação era feita devido aos traços que lembram os traços orientais. Então, assim, beleza, essa mudança é legal. Mas é ruim. Tem uma coisa, por exemplo, lá nos Estados Unidos é comum você ver a pessoa limpando o chão no Walmart. Isso facilmente você vai ver. Teve uma vez um comentário aqui que eu falei Walmart. Aí, como se eu tivesse que não aportuguesar nada. Eu tenho que falar Walmart. Eu não posso falar McDonald's. Eu tenho que falar McDonald's. McDonald's. Enfim. Aí você vai lá no Walmart e você vê a pessoa limpando o chão, lá fazendo a faxina e você vê no crachá dela está escrito associate, ou seja, associado. E não é bem associado. O cara está limpando. Não tem problema nenhum limpar. Mas vai falar que ele é associado como se ele fosse... É como se ele tivesse uma porcentagem do negócio do Walmart. Não tem a ver. Ou então, aqui no Brasil também, trocaram essa coisa de faxineiro, isso aqui é para auxiliar de serviços gerais. É um nome maior, né? Enfim. Normalmente é uma mudança cosmética que ela não importa muito e não resolve o problema também. É como se você tivesse um problema, sei lá, uma pessoa com um câncer, um tumor. Aí você fala, o que a gente vai fazer para resolver o problema das minorias? Que elas têm problemas, as minorias? Ah, não. Vamos mudar o nome do paciente. Vamos mudar o nome, né? Ao invés de ser X, vai ser Y. Enfim. E aí o Obama, o presidente, se preocupar com essa coisa é muito complicado. E outra coisa, não é um vocabulário descritivo. Muitas vezes ele não é preciso naquilo que ele vai falar. Então, como esse, o caso da pessoa ser negra, vai falar que é African American, não necessariamente. E se ela estiver vindo, e se ela for de Cuba, ou se ela for do Haiti, enfim, se ela for americana mesmo e não se identifica com essa ideia africana e tal, por que ela tem que necessariamente... O cara é americano, pô. Ele tem que ser chamado de African American? Enfim. Mas, e depois isso chega aqui e tem outras coisas, a gente tem que mudar e adaptar. É muito comum no inglês você não falar... Se você falar assim, vai se referir a alguém, aí você fala he or she. Ao invés de falar uma pessoa e tal, fica he or she. Igual a Dilma falava amigos e amigas, candidatos e candidatas, companheiros e companheiras. Pra que isso? Não pode definir uma palavra que consente ali os dois gêneros, né? Porque essa preocupação toda com a forma do vocabulário que você usa e tal, e no final das contas, não resolve nada e, na minha opinião, é somente mais uma coisa pra encher o saco. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.